Olha só, os corvos tentando atacar a águia Pena que eu não estou vendo nada, não sei como é que vai sair a imagem Porque eu estou contra o sol, não estou vendo a imagem Mas a águia pousou As águias continuam lá, vou tentar pegá-las mais perto ainda Vamos ver se elas deixam chegar mais perto Duas águias maravilhosas Vamos ver se elas vão deixar eu chegar, eu estou indo Mesmo com o vento gelado O que a gente não faz para um bom vídeo, né gente? A minha mão está durinha Não vou chegar mais perto que eu vou perder Vai ter o risco delas voarem Mas... Vamos ver se eu consigo ir mais além Mais além Está gelada, meu amor Não estou conseguindo mais fazer nada Maravilhosas, maravilhosas mesmo Lindas demais Mas estão muito grandes, gente Mas estão muito grandes, gente E aí O que a gente resolve isso? Vamos ver se você consegue me enfraçar